Muito bem, de volta aos estúdios da TV Atalaia, continuamos a entrevista com o vereador Coranacaju, líder do prefeito na Câmara, Antônio Bittencourt. Vereador, a Câmara entra em recesso agora dia 30. Certo, certo. Dia 30. Qual é a análise que o vereador faz, a autocrítica ao seu trabalho e ao trabalho da Câmara de Vereadores? Antes, por uma questão de justiça, eu quero fazer um comentário, o vereador comentou, o vereador falou no primeiro bloco sobre a isenção do Nitinho no que diz respeito a essa questão da votação da passagem. E eu quero dizer o seguinte, Vinícius Porto, que foi o ex-presidente da Câmara de Vereadores, ele realizou, bem da verdade, dois excelentes mandatos. E muita gente achava e pensava, até pelo jeito brincalhão de ser irreverente de ser do Nitinho, que de repente aquilo ali iria virar uma brincadeira. Mas não, o Nitinho tem conduzido, a gente acompanha de fora e acompanha também jornalisticamente, ele tem conduzido os trabalhos da Câmara com muito aceito. Verdade, com equilíbrio, com republicanismo. Muito bem. Então, vereador, qual é o balanço que o senhor faz desse primeiro semestre? Olha, Batalha, eu sou, como disse, vereador do primeiro mandato, mas eu sou um homem que milita nesse mundo político há algum tempo. Eu observo a Câmara de Vereadores. Sou presidente do Diretório Estadual do PCdoB, mas era presidente do Diretório Estadual. Portanto, estava sobre a minha responsabilidade... Era do Municipal. É, do Municipal de Aracaju. E tenho dito que a Câmara, com devido respeito a todos que nos antecederam, devido respeito mesmo a todas as legislaturas que nos antecederam, talvez essa seja uma das mais qualificadas legislaturas que nós tivemos na cidade de Aracaju. É o espaço do embate, da crítica, da afirmação contundente das suas perspectivas, mas também é um espaço de respeito. É o espaço em que os homens e mulheres, de modo cordato, apresentam lá suas opiniões, muitas vezes contrárias umas às outras. Às vezes tem uma rusga aqui, uma rusga acolá, mas é do parlamento. E a qualidade dos debates tem sido algo que há de se destacar. Portanto, acho que nós ganhamos, e aí não é por conta da minha presença, não é nada disso, não é por conta da presença de A ou B. Eu acho que o momento também exigia da Câmara uma postura dessa natureza. Acho que o momento, cada vez mais, a política precisa que os homens e mulheres se organizem de modo a tratar, sobretudo, com respeito e seriedade das questões públicas. Ninguém está aqui cobrando que seja a esquerda ou seja a direita, seja a sentada. Está cobrando que as pessoas tratem as coisas com a seriedade, com a lisura, com o respeito que precisa e que merece a cidade de Aracaju. Portanto, acho que o saldo é muito positivo. Aí você pediu para fazer uma autocrítica. Eu faço do meu próprio mandato, sendo muito verdadeiro. Eu tenho a função que me ingratifica e faço com muita honra e muita convicção do que estou fazendo, ser o líder do prefeito. Porque acredito, conheço o prefeito há quase 30 anos, gozo da proximidade pessoal e do engajamento político, é meu líder político nesse sentido. Mas ser lida ao ponto que traz alguma certa visibilidade, lhe coloca em uma posição destacada. Mas no meu mandato em particular, de algumas demandas, eu tive voto espalhado pela cidade de Aracaju. Eu sou alguém que, notadamente, venho desse universo de formação de opinião, de intelectuais, de professores. Muita gente desse universo votou em mim. De pessoas do movimento social. Eu fui secretário de Direitos Humanos, fui secretário de Educação. E, às vezes, essa atividade de líder... Excelente secretário. Muito obrigado, Batalha. Essa atividade de líder que é muito desgastante. Você tem que, às vezes, harmonizar os interesses de vereadores, harmonizar as preocupações. Mas, às vezes, faz com que, de alguma forma, eu não diria negligencie, mas fique um pouco aquém o que eu acho que deveria cumprir como papel do meu mandato no que diz respeito à ação mais centrada naquele público que, de alguma forma, me honrou com o voto e que espera de mim uma ação mais efetiva nesse sentido. Sendo muito sincero com você, já que você pediu para fazer uma autocrítica. Mas, é isso. Estamos ajustando. Acho que dá bem, sim, para que a gente possa fazer as duas coisas. E esse primeiro momento, também, de gestão, Batalha, não tem sido fácil porque a gente tem pego um passivo de complicações, do ponto de vista financeiro, digamos assim, na ordem de 540 milhões. Eu iria exatamente abordar esse assunto, o Bittencourt, deixando de lado essa questão, se é que pode ser deixado de lado, pegar um passivo deste. Mas, o que é que faltou para que, nesse primeiro semestre, a gestão pudesse deslanchar mais um pouco? Por exemplo, alguns problemas involuntários colaboraram para algumas críticas, tipo aquela questão do lixo, aquele passo todo do lixo e outras questões também. Ok. Não tenho dúvida que o lixo foi um problema. E foi um problema. Acho que, às vezes, superpotencializado por forças exteriores à dimensão do executivo e do legislativo municipal. O próprio legislativo municipal, durante muito tempo, nessa questão do lixo, incidia sobre ele forças que não são do legislativo municipal. Outras forças que estavam fora dessa seara incidiam ali dentro no sentido de transformar essa situação no lixo, numa dimensão da ordem catastrófica. É um problema. Foi um problema esse período. Tem sido um problema essas investigações que envolvem. E que nós, digo aqui, reitero, reafirmo, nós somos os mais, digamos assim, interessados no processo de investigação sobre isso, Batalha. Não temos qualquer sombra de dúvida da necessidade dessa investigação. E acreditamos na seriedade da polícia, acreditamos na seriedade da justiça, que há de, no devido momento, apresentar aí com clareza o resultado das suas investigações. Mas acho que isso. Outra questão também, por exemplo, a própria situação da saúde. E aí, a saída agora do doutor Sotelo, a quem queria aproveitar, mandar um abraço. E ele perguntar sobre essa questão. Falar aqui da minha admiração, do meu respeito. Acho que o doutor Sotelo, tecnicamente, é um homem muito capaz e conseguiu estabelecer relações com o corpo médico, o corpo da saúde. Conseguiu estabelecer relações muito positivas com o pessoal dos movimentos sociais ligados à saúde. Aliás, essa semana, desculpe interrompê-lo, eu vi a entrevista, e olha que ele não é fácil não, na hora das críticas. Eu vi a entrevista do doutor João Augusto, presidente do Cid Médio, lamentando a saída do doutor Sotelo. Mas que, infelizmente, é isso. A gestão é isso. Eu tenho dito, olha, eu sou casado com o Fernanda, que manda um beijo. As pessoas casam. Já fez a média para dançar o forrozinho. É porque a gente some tanto de casa, viu, Batalha, nessa nossa vida. Mas os casais também têm problemas, né, digamos assim, né? Portanto, teve problema na gestão ali. Teve problema na relação. Às vezes, o calor da hora, o assodamento da hora, faz com que um diga uma coisa ou outra que, quando para para pensar, não é exatamente aquilo que está sendo colocado. Tenho aqui uma admiração muito grande pelo Sotelo. Conheci na gestão, embora depois me lembrasse que ele fez exame na minha esposa, porque ele é médico, né? Cardiologista ali, pré-natal. Acho que o tema é exatamente esse. Mas, por exemplo, ele mesmo que deu um salto interessante nisso. Por que, Batalha? Vou dar uma informação. Nos últimos quatro anos da gestão passada, houve um decréscimo na realização de procedimentos médicos na ordem de 1 milhão e 200 mil procedimentos médicos a menos, Batalha. Se comparado aos quatro anos da gestão anterior de Edvaldo Logueira. Mesmo com todo o horário estendido? Mesmo com todos os horários estendidos. Ele foi lá fazer, prestar conta do quadrimestre lá no campo da saúde. Ele mostrou isso para a gente. 1 milhão e 200 mil procedimentos a menos. A população cresce. A complexidade cresce. A demanda cresce. Se se mantivesse o mesmo, só assim já seria um problema. Precisava crescer. Decresceu 1 milhão e 200 mil. Quanto a atendimentos? Foram 200 mil atendimentos a menos. Os índices da saúde foram para próximo de índices dos anos 90. Portanto, a gestão recebeu esse passivo que não estou aqui olhando para trás, fazendo mimimi. É porque a gente tem que olhar para trás e entender o processo que nos fez chegar nessa situação que a saúde está chegando. Ela não caiu do céu. Tem um processo. E precisamos avançar além disso. E acho que o Sotero deu uma contribuição grande disso. O que cabe agora ao prefeito Edvaldo Logueira é assentar a poeira e apresentar alguém que dê continuidade a esse processo, porque na ponta disso tem algo superior a mim, superior a você, superior ao prefeito, superior a Sotero, superior ao gestor que virá, que é a população que precisa cada vez mais da atenção da saúde pública, porque parte expressiva dessa população só tem essa saúde pública como recurso para garantir aí a sua vida em alguns aspectos. Muito bem. Passaram os seis primeiros meses, Bittencourt, você como líder, claro, o líder também às vezes ele funciona como uma espécie de secretário, porque o prefeito comunica ações, tal, decisões, ou o governador, ou o presidente da república, por exemplo, você falou há poucos instantes em André Moura, eu perguntava a ele outro dia, eu digo André, você é, porque eu vi André, eu não vi André nascer, eu vi André da barriga da mãe, e aí eu perguntei como é que você, mesmo você tendo apenas 45 anos, feito agora, é jovem, mas você precisa cuidar da sua saúde, porque o seu pique, isso foi no sábado passado, na ação cidadã do Tiaguinho, que eu encontrei com ele, estava lá a vereadora Kit, estava o vereador o seu Marcos, e ficamos conversando, porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que ele desembarcou aqui, pisou no solo, o presidente Temer chamou, volte agora. Então, é uma pressão muito grande, mas está por dentro de tudo que ocorre. Então, você como líder do prefeito, Edivaldo Nogueira, existe um pensamento dele de mudar o comportamento, o modus operandi, a partir agora, dessa virada do primeiro para o segundo semestre? Primeiro, Batalho, eu acho que tem um indicador que é muito fundamental ser analisado, da avaliação do modus operandi do prefeito. Por exemplo, recentemente, a TV Atalaia mesmo apresentou uma pesquisa que apontava algo em ordem de 58% da aprovação do mandato dele. Portanto, nesse sentido, utilizando essa ferramenta como a ferramenta de análise do modus operandi, o modus operandi está positivo. Acontece que ele tem sido muito honesto e dito, olha, esse primeiro ano é de reconstrução, esse primeiro ano é de dificuldade, esse primeiro ano é de esforço hercúleo, esforço grandioso, no sentido que a gente, por exemplo, honre o pagamento em dia dos servidores públicos, que pegou também um passivo de dois meses aí. Isso tem acontecido. E tem feito isso. Às vezes, quando pode, é inclusive adiantado a data. E repito o que tenho dito por aí, por que é muito importante isso? Porque não é simplesmente o pagamento do servidor público. Nesse período que Edivaldo Nogueira é prefeito, quase 500 milhões de reais, entraram na economia de Aracaju a partir do salário dos servidores. O servidor não ganha o dinheiro e bota para esconder no colchão. Ele vai pagar conta. Isso ele pudesse. Ele vai pagar as dívidas todas. Vai pagar conta, gastar dinheiro nesse sentido. É isso daí. E tem feito um esforço enorme nisso. É uma das prioridades. Portanto, acho que a gestão está bem. O grande problema é o passivo de questões a serem resolvidas. É grandioso. Acho que a cidade de Aracaju tem reconhecido isso e tem dado ao prefeito uma certa, digamos assim, trégua no sentido de dizer, olha, pegou um abacaxi e precisa descascar para deixar aqui fazer um bom suco de abacaxi. Professor Bittencourt, vereador Antônio Bittencourt, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa, nesse dia como hoje, véspera do São João, é dia de aproveitarmos aí e comermos a canjica, a pamonha, não é verdade? O macasado, fazermos uso dos produtos maratá e curtirmos esse final de semana, agora também com muita paz, com muito amor e com muita tranquilidade. Foi muito bom receber aqui. Obrigado. Bom São João. Bom final de semana e me despeço então desejando a todos vocês também uns festejos juninos sensacionais. Nossa parte, muito obrigado, fiquem agora com o Balanço Geral Manhã com o Fábio Henrique. Eu volto com fé em Deus na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.